Será que vale a pena fazer adubação foliar com potássio? Essa é a dúvida que eu vou responder hoje. Pra gente poder começar, a primeira coisa que eu quero te pedir é que você se inscreva no nosso canal. É muito importante que você esteja inscrito, pra que todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você seja avisado. E dá também o seu like. O seu like é importante pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante, que esse conteúdo é relevante e entregue pra mais pessoas, beleza? Não deixe de se inscrever no canal, porque isso aqui é muito importante, tanto pra mim quanto pra você. Vamos lá. Muito tem se falado sobre adubação foliar com alguns macronutrientes, certo? A gente sabe que adubação foliar com micronutriente, a gente já tem um certo avanço. Alguns nutrientes, alguns micronutrientes têm sido bem aproveitados via foliar, por conta das suas características. Outros, nem tanto. Alguns, como o boro, por exemplo, vai depender ali da cultura. Só que agora a gente fala também sobre adubação foliar com macronutriente. Aqueles nutrientes que são exigidos de maior quantidade. De forma geral, quando a gente vai olhar um contexto geral de aplicação, a gente não tem recomendado adubação foliar com macronutriente. Não é porque ele não é bem absorvido. Nutrientes como nitrogênio, por exemplo, é muito bem absorvido. O problema é que, pra que seja efetivo, pra que valha a pena, a gente tem que fazer aplicações quase que diárias pra conseguir disponibilizar a quantidade que a gente precisa, já que, normalmente, esses adubos foliares têm que ser muito bem diluídos, pra não ocasionar queimas, entre outras. E aí, o custo operacional acaba ficando elevado. Mas, olhando diretamente pro potássio, Muita gente tem já começado a recomendar a utilização desse macronutriente via foliar. Principalmente em casos de deficiência nutricional, como também em casos de esmechimento de grãos. Enfim, tem sido feito alguns trabalhos, algumas experimentações, ainda pouco relevantes cientificamente, no sentido de comprovação. A gente não tem muito avanço nesse sentido. Então, de forma geral, eu quero que vocês olhem pra um outro contexto. Se você faz uma adubação com potássio via solo, bem feita, não há a mínima necessidade de se utilizar via foliar. O potássio, ele consegue, sim, ser muito aproveitado via solo, desde que seja feito da forma correta. O potássio, ele tem suas particularidades. A gente sempre fala muito em perdas de potássio via solo, e a gente, por algum motivo, foi ensinado de que o potássio é perdido muito por lixo e viação, e não é verdade, tá? O potássio, ele não é tão perdido por lixo e viação. A gente tem mais perda de potássio por escorrimento superficial, e não por lixo e viação. Certo? As perdas por lixo e viação nem são tão altas. Mesmo porque a forma com que ele chega até o sistema radicular pra ser absorvido é por difusão. Então, veja, é completamente possível a gente fazer uma adubação totalitária, ou seja, disponibilizar toda a quantidade que a planta precisa e com sobra via solo, sem a mínima necessidade de ter mais um custo operacional, custo consumo, pra aplicação via foliar. Mesmo porque via foliar eu precisaria de aplicações muito mais direcionadas, muito mais frequentes, pra disponibilizar uma quantidade que seja considerável. Pensando aí na necessidade de potássio que uma cultura tem. Agora, é lógico, pra que isso seja possível, a gente vai ter que fazer uma adubação via solo da forma correta. E aí tem muitos processos que a gente precisa desmistificar na adubação com potássio, tem muitos processos que a gente precisa avançar, até pouco tempo atrás, a gente falou, olha, adubação com potássio é somente superficial, não pode aplicar ali próximo ao sistema radicular, próximo à semente. E não é verdade. A adubação com potássio, ela é muito bem aproveitada no suco de plantio, por exemplo, desde que seja feita da forma correta. Então, olha, aonde que eu quero chegar? Não há necessidade de se fazer adubação foliar com potássio, desde que você faça uma adubação via solo bem feita. E olha, é muito mais, não vou dizer que é mais fácil, porque a palavra fácil não se enquadra aqui, mas é muito mais vantajoso você fazer uma adubação via solo e aproveitar o que está sendo utilizado do que você ter que fazer uma aplicação foliar. E mesmo quando a gente olha algumas características de competição, por exemplo, o potássio, vai ter competição ali no sítio de absorção? Vai, com cálcio, com magnésio, mas, dentre eles, o que é mais privilegiado, por conta aí do seu raio ônico, grau de hidratação, enfim, por conta dessas características, o potássio é mais privilegiado do que cálcio e magnésio, por exemplo. Então, ou seja, em uma competição entre esses nutrientes, se tem alguém que vai ficar de fora, não é o potássio. O potássio vai ser muito bem absorvido, enfim, elevado. Então, conclusão aqui, como uma opinião técnica, como o que a gente tem hoje, de trabalhos que demonstram e que nos levam a esse sentido, é que não há necessidade de se fazer adubação folhear com potássio. Faça uma adubação com potássio bem feita, tá? Eu vou deixar um vídeo para vocês aqui, onde eu explico um pouco dessas características da adubação com potássio. Esse vídeo vai te ajudar a clarear um pouco essas informações, porque não é o intuito desse vídeo de hoje, é apenas te mostrar os motivos pelo qual não há necessidade de se fazer adubação folhear com potássio. Mais uma vez, existem trabalhos que recomendo, tem pessoas que utilizam, tem até um certo resultado, principalmente ali na parte de enchimento de grãos, com alguns casos de deficiência, tá? Não estou falando que não pode ser utilizado, mas eu estou dizendo que se você faz uma adubação via solo bem feita, não há a mínima necessidade, tá? Vou deixar um vídeo aqui explicando melhor sobre as características do potássio via solo para que você não erre nessa adubação. Tudo bem? Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. É lógico, eu não poderia te deixar de te convidar para estudar junto com a gente e se tornar nosso aluno. Para se tornar nosso aluno aqui na Agricoline, basta você assinar a plataforma da Agricoline. Agricoline é uma escola de cursos profissionalizantes voltados para o agronegócio. Cursos que vão desde a área de produção vegetal, produção animal, mercado, carreira, vendas, ou seja, você assina e lá dentro você escolhe o que você quer estudar. Daniel, tem de culturas específicas? Tem todas as culturas de interesse comercial no Brasil. Quer estudar sobre sódio? Tem curso de soja, tem curso de milho, tem curso de café, tem de cana, de cacau, de hortaliças e vários outros. Hidroponia, entre outros cursos de culturas específicas. Daniel, para a área animal tem também para bofinocultura, para suinocultura, entre outros. Tem para a área, para o mercado, para carreira, tem para crédito rural, para vendas, para empreendedorismo, tem tudo que você precisa lá dentro. Você não precisa ficar comprando um monte de curso. Lá dentro você escolhe os cursos que você quer fazer, tira as suas dúvidas com os professores de cada curso, tá? Lá dentro de cada curso tem um momento lá para você poder tirar suas dúvidas, tem um local para você tirar suas dúvidas, um especialista da área vai te ajudar, certo? E ao término de cada curso que você fizer, você recebe certificado, ou seja, ambiente perfeito, 100% online para você poder estudar e elevar o seu nível técnico. Tem um link aqui embaixo para você clicar ou você pode acessar www.agricoline.com.br Um forte abraço e até a próxima.